Aô, vida danada! Orra, mas tô num sono, mas num sono, mas pensa num cara que tá moído. Nem um... Deixa eu ver aqui. Sacudidinho no leite. Rude maracota! Tamo junto com a banda do Canal Clandestino Channel, olha nóis aí. Três horas e uns quebrados da manhã. Três e uns quebrados. Ô, ontem eu coloquei um vídeo aí, mas eu esqueci de falar o porquê dele, né? Esqueci não, eu publiquei o comentário aí, fixei lá em cima pra quem foi entrar. Ali vem e fala assim, mas que porra é essa aí? De qual que é? O que que o cara tá caladão aí? Fala sempre, né? Sempre conversando. Tem um grupo daqui, né? Pessoal daqui mesmo, né? Eles fazem vídeos, manda pra... É uma parada bem legal aí. É bem legal mesmo. Que tem até uns programas aí que aparecem na... Tem um canal que chama Quest, né? Uma empresa até que... Direto tá aparecendo aí, que é a chama Metacalf. Além da Stolbach, né? Que eles têm lá, o programa deles e tudo mais aí. Mas tem várias empresas pequenas que... Que fazem, né? Aparições, né? Vamos falar assim. E um desses aí que... Digamos, entre aspas, produtor, né? Caramba, tem caminhão pra caramba aqui agora. Pediu pra mim fazer algumas filmagens, né? O cara ficou invocado já do caminhão pro caminhão, né? Falei assim, cara, interessante o jeito que você faz ali, né? Tipo, o jeito que você entra, o lugar que você vai, blá, blá, blá. Essas coisas aí, né? Então... Aí pediu pra mim, de vez em quando, colocar... Algum material. Que aí acho que eles vão usar lá pra fazer alguma coisa. Então... Tem várias outras coisas por trás aí, mas tipo assim, como se diz, né? A gente não fala o projeto, a gente só mostra o resultado. Mas de vez em quando eu vou colocar. Lembrando, né? Quem tiver, for assistir. Tiver assistindo esse e assistiu aquele de ontem. Né? Que o motivo é esse. Ou seja, eu vou fazer outros. Daquele mesmo modelo ali. Ou seja, vou tá aqui calado. Só a estrada, só isso, aquilo, não sei o que. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Tem outros que não, né? Tem outros que não, né? Eu gosto de ficar escutando aí as minhas lorotas. As minhas histórias. É... Mas pra eles lá tem que... Por enquanto é assim, né? Tem outro que eu fiz em inglês aí, mas... O cara falou que ficou bom. Ou melhor, o cara falou que ficou ótimo. Eu, quando eu assisti, eu falei, esse bicho ficou uma merda. Mas ele falou, não, ficou bom, cara. Aquela famosa coisa que a gente... A gente... A gente não. Eu, assim, eu acho que eu posso sempre melhorar. Pra mim pode sempre ser melhor, né? Na minha cabeça... Nunca tá bom. Pode ser um erro, né? Pode ser uma ambição. Pode ser qualquer coisa, né? Sei lá. Ai, ai, ai. Opa! Caralho! Você jogou pra cá pra quê, caralho? Olha aí. É... Eu tenho esse modo de ser, né? Tipo... Eu não falo procurar perfeição, mas procurar sempre melhorar, né? Então, assim... É... Tá, ficou legal. Ficou legalzinho. Ficou massa, né? Pô, pô. Ó, espicando aquela coisa toda no mal embromation. Né? Aquela coisa legal ali. O cara lá aqui, né? Que é inglês e tudo mais. Ficou bom, cara. Ficou, ó. Bijo. Ficou top. Mas eu, quando eu escutei lá, não... Ficou assim... Essa palavra aqui ficou pro... É pronunciada mal. Mas isso aqui eu não deveria ter falado. Eu deveria ter falado assim. Mas isso aqui não tá bom. Ou seja... Os termos eu sei. Talvez... Obviamente, sotaque todo mundo tem, né? Então, é normal. Nasci aqui. É normal ter sotaque. É normal ter algumas palavras que a língua meio que dá uma travada ali na pronunciação. É normal. Pode acontecer. É... E várias outras coisas, né? Né? E eu já... Eu não falo de sléssico, né? Mas eu falo... Eu tenho a... 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 De comer as palavras, né? Eu não falo... Eu não sou... Ah... Como é que é o termo certo? Ah... Me vem na minha cabeça dicção, né? Dicção, mas dicção é uma técnica que os radialistas, quem trabalha em televisão usa, né? A técnica da dicção. Mas tem outro termo que se usa. Ou seja, que a pessoa tenha articulação boa pra falar, né? Ou seja, se eu falar pausadamente... Se eu falar pausadamente... Três cagão cagando em cima do cacete, né? Esse, esse e esse. Esse, esse e esse. Porra! Vou jogar na quarta faixa aqui, então. Meu homem! Ou seja, se eu falar pausadamente, tranquilo... Digamos que eu consigo articular bem as palavras, né? Mas o meu normal mesmo, eu como as palavras, né? Tipo, eu não pronuncio bem elas. Então, assim... Falo rápido, falo muita gíria, falo muito palavrão, falo... Falo é nóis mesmo, né? Então, tipo assim, é aquilo ali. É... Obviamente, em outras línguas. No italiano também vem normal, me vem natural. Né? Ou seja, os vídeos que eu faço em italiano pra mandar pra lá? Lá pra Itália, né? Que tem um canal lá, nossa, lá, né? Quem é velho do canal já sabe aí. É... Tem um canal lá, chama Tracks on the Move. Né? É... De volta em mim eu faço vídeo lá pra eles. Aí eu mando pra eles lá, que é italiano, né? É... Alguns, né? O material que eu mando pra eles eu deixo no meu canal, né? Que eu coloco o não listado. E mais lá pra frente eu publico. Depois que já tá publicado lá, que já todo mundo já viu e tudo mais lá. Depois eu solto no meu canal. Por isso que de vez em quando vocês veem alguns vídeos em italiano aqui. Mas no inglês, voltando no negócio do inglês, finalmente, hein, tio? Poxa! Já tem meia hora que eu tô gravando vídeo e você tá aí na frente. No inglês, eu sei os termos, eu sei algumas palavras, eu enrolo bem, eu desenrolo bem, enrolo de novo bem, desenrolo mais uma vez e fica tudo enrolado. Mas não é natural. E quando não é natural... Aí quando eu escuto de novo... Eu faço do jeito, né? Não ficou bom não, viu? Porque eu já não tenho o costume de assistir. Agora você acelera, caralho. Porra! Mas tem que ser travequeiro mesmo, hein, bicho? Olha aí que porra! Fala lá, mãe! Ah, porque a gente tá descendo. Eu não tenho o costume de escutar, de lá reassistir vídeo meu, né? Eu geralmente eu coloco e tem dia que eu não tenho tempo nem pra olhar os comentários, né? Eu ponho lá e é nóis, tamo junto, né? Mas é difícil, é difícil. Às vezes quando eu leio alguma coisa no comentário, eu falo assim, ah, tal coisa que você falou, é sim. E eu nem lembro o que eu falei, cara. Tipo assim, igual eu tô conversando aqui agora, igual eu tô... O mesmo é o que eu tô falando sobre o vídeo que eu coloquei ontem. Sobre as línguas que a gente fala. Sobre a porra do travequeiro que tava encebando aqui na terceira faixa aqui e não saiu do meio, igual o cara tá lá na frente. Então assim, às vezes eu... É tanto assunto aleatório que eu coloco que depois eu não lembro mais. Aí quando eu vou ler os comentários, eu falo assim, ah, que não deixei, aquele negócio é assim, assim, assado. Eu falo assim, puta que pariu, o que eu falei? Aqueles que me ajudam mais ali, colocar no minuto tal, coloca lá o minuto, é assim. Aí já eu clico lá no númerozinho que a pessoa coloca e já cai lá na parte que eu falei aquela coisa ali. Mas se não, aí às vezes, aí tipo assim, se é uma coisa que... Pô, o que eu falei ali, caramba? Aí eu vou lá procurar pra saber que diabo que eu falei. Se não, eu não lembro, não... Eu não tenho... Acho que é difícil eu colocar vídeos com um assunto específico, né? Ou vamos falar do Bolsonaro hoje. Vamos falar assim, assim, assado. Vamos falar da crise na China. Vamos falar do comércio internacional, do petróleo, da Arábia Saudita vendido pra Rússia, que a Rússia fez um contrabando, não sei o que lá, das contas. Tipo assim, eu não... Eu dou o play e falo. Então, às vezes eu posso pular de um assunto pro outro. Geralmente eu nem lembro, né? E fica natural. Igual eu tô conversando com vocês. Quando eu coloco os vídeos lá, quando eu faço os vídeos lá na... Na... Pro pessoal lá da Itália, eu não fico raciocinando o que eu tenho que falar, o que me vem natural. Então, do jeito que eu tô falando aqui agora em português, me vem até na... Me vem normal no italiano. Então, fica natural. No inglês, não. Não... Tem alguma coisa no cérebro ali que... Ainda... Mesmo esses anos todos aqui, mesmo eu consigo entender bem já, tudo isso, aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas ainda tem aquela... Acho que tem alguma molinha no cérebro ali que, tipo assim, ainda não tá. Sabe quando cê sai da parte do nada, entra na parte do meio, e daquela do meio, pra você passar pro lado de lá pra ser fluente mesmo, falar assim, porra, agora eu tô foda mesmo, agora eu tô, ó, bombando. Falo bem, conto piada, entendo bem, sei distinguir os sotaques de cada região. Aí cê tá o cara foda fluentemente falando. Mas se não, ainda... Eu sei distinguir alguns sotaques, né? Aqueles extremos, ou seja, do norte lá, Escócia, Midlands, região do... do... do norte, não, oeste, né? Oeste do país, assim, tipo assim, os extremos eu consigo distinguir, mas... próximos um do outro não, como eles conseguem. Como eu consigo entender na Itália? Na Itália eu consigo distinguir, se a pessoa falando perto de mim, eu consigo saber se o cara é pisano, se o cara é de lucca, ou seja, de uma cidade pra outra, se o cara é senese, né? Cidade siena, se o cara é romano, se o cara é do Milão, se o cara é de Verona, se o cara é de Venécia, se o cara é de Nápoles, do sul da Itália, se o cara é siciliano. Tipo assim, só da pessoa falar perto de mim, como a gente no Brasil sabe que, ah, isso aqui é nordestino, é baiano, isso aqui é paraibano, isso aqui é Rio Grande do Sul, e vários outros lugares. Tipo assim, o cara conversa, eu sei de onde você é. Para mim, lá na Itália é a mesma coisa, a Itália é bem marcada, os sotaques, ela é bem forte mesmo, então assim, é fácil de distinguir. Aqui só os extremos que eu consigo, mas os próximos ali não. E, né, falando igual, gravei o vídeo para os caras lá, o cara falou, dá, tá top, tá top, tá top, né, porque os ingleses, né, os nativos ingleses, não precisa ser inglês aqui da Inglaterra, mas pode ser até americano, pode ser de onde for, digamos que os ingleses, eles tenham, para eles é normal escutar o inglês com vários sotaques, né, então assim, não é, é só o brasileiro mesmo que gosta de encher o saco, né, falando, essa senhora, como é que ele falou, eu tenho até um vídeo que ficou na minha cabeça, que eu estava dentro de uma obra aí, né, e eu falei para o cara, colega, né, aí o pessoal fica descendo o cacete lá, falando, ah, o cara falando, colega, 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 porra, é colega, né, que eu ia falar colega dele, né, falou assim, ó, seu colega falou para mim que eu posso sair por esse portão aqui, né, e ficou, aí assim, os maestros de língua inglesa profissional brasileiros, né, é, ficou falando merda lá no negócio, né, que tem, tem, esse modo de falar aqui também, colega ou colega, e aí, você vai falar o que? Tá errado? Não tá errado, porque tem gente que pronuncia assim, a mesma coisa que uma merda aqui, igual, eles falam pub, que é o bar, e pub, pub, tem gente que escuta falando pub, ou pub, ah, tá errado, ou seja, gente que nem anda aqui, gente que nem domina a língua, mas quer botar pitaco, se tá falando errado, então assim, é mais é brasileiro que, 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 que gosta de falar merda, né, assim, gosta de olhar o rabo do outro, em vez de ficar olhando o rabo próprio, né, ele esquece e gosta de ficar olhando o rabo do outro, né, então, é, mas geralmente os ingleses, eles são, gente, gente de, de madre língua inglesa, geralmente eles são acostumados com, com a língua deles em vários sotaques, né, então assim, pra eles não é, não é aquela, ah, uau, que estranho, você se tá falando, pronunciando uma palavra estranha aqui, né, realmente ele vai falar na hora, você é estrangeiro, não é que ele sentiu o sotaque ali, você falou uma palavra, escorregou minimamente, ele vai falar, você é estrangeiro, né, já sabe na hora, mesmo que ela não fala, mas já vai, você já sabe que você não é daqui, Índia, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido mesmo tem, né, da Escócia pra cá é diferente, do Gales pra cá é diferente, quantos países no mundo, na Índia, na África tem alguns países que fala, que fala, que é de língua inglesa, Canadá, ou seja, então assim, são vários países e vários sotaques, né, pra eles é normal, pra eles escutar inglês com a língua, um sotaque diferente é normal, pro brasileiro pau no cu, que gosta de olhar o rabo do outro, não, fala que se você falar, pronunciar tal palavra, num modo diferente, ai, 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 o professor já vai vir lá, vai, então assim, voltando, revoltando, recapitulando, o vídeo de ontem, é por esse tal motivo, e tem o outro em inglês lá, talvez eu coloque ele, não sei, não vamos ver, é, que tá gravado também, e tá, tá na mão deles lá, ou melhor, tá no canal, né, ele tá no canal, não tá listado, não listado, desculpa, e tá na mão deles, né, então, vamos ver, vamos ver, talvez no futuro eu coloque ele, e é isso daí, é, só pra reinforçar o que eu falei, de vez em quando vai sair vídeos assim, só pra deixar claro, porque você vai falar, ah, mas por que esse cara tá fazendo vídeo de jeito aqui, né, quem assistir esse aqui já, já, já vai saber os motivos, então, mente, não vou fazer vídeo em português, falando em português, e mandar pra eles, que o cara vai falar assim, que merda que você tá falando aqui, que eu não tô entendendo a porra, né, como tem vários ingleses que assistem o meu canal, lá no Dave mesmo, lá, igual o rapazinho lá, que tava lavando meu caminhão, ele assiste o canal, todos os vídeos que eu coloco, ele assiste, porque cada coisa que eu coloco aqui, quando eu vejo ele, ele fala assim, cara, eu vi que você entrou em tal lugar, cara, eu vi que você foi em tal lugar, cara, eu vi que você tava falando em tal lugar, o mecânico aquele do Dave lá também, ele tá assistindo o canal tudo, quase toda vez que eu coloco vídeo, ele assiste, porque toda vez que eu chego no pátio também, ele vem lá me cumprimentar, ele fala, ah, eu vi que você entrou em tal lugar ontem, ou seja, ele assiste, mesmo sem entender, ele tá assistindo, mas pra certas coisas aqui, se o cara não entender, ele não vai ter, pegar o vídeo, pra utilizar naquilo que ele quer, que ele não vai poder colocar, pra outras pessoas, principalmente onde tem muito caminhoneiro envolvido, caminhoneiro, geralmente, né, tem muitos por aí, que é ignorante pra caramba, né, então assim, o cara começa a escutar aquilo, né, essa porra aqui, eu não tô entendendo não, vou assistir esse caralho mais não, vai se fuder, vou desligar a televisão, vou embora, eles não assistem, e é, venhamos e convenhamos, é justo, né, tipo, pô, país dos caras, ser obrigado a falar a língua dos caras, né, não, então, mesmo que eu falo, dizendo que os vídeos vai pro Brasil, vai pra quem é de língua portuguesa, ou quem é de língua italiana, igual eu faço lá, mas, né, tipo, se eu quero fazer alguma coisa pra eles aqui, eu tenho que tá na regra deles, né, então, ou seja, a língua que é essa, eu sou obrigado a falar essa língua, né, curtiu, já sabe, né, aquele, aquele beijo na bunda, até a próxima galera, vou fazer sem, sem edição, sem nada, fuma, tchau, 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 tchau,